É preciso considerar que nas contas dos municípios e dos estados, despesas com servidores aposentados têm um peso enorme. Por isso existe uma proposta de emenda constitucional para incluí-los na reforma da Previdência. E a aprovação no Senado está acelerada. A proposta passou na Comissão de Constituição e Justiça com 20 votos a favor e 5 contrários. A PEC paralela estende as regras da reforma da Previdência, já aprovada no Congresso, para estados e municípios. O relator da proposta explicou que os governadores terão que enviar um projeto de lei às assembleias legislativas para oficializar a inclusão dos estados. Depois que o estado aderir às regras da reforma da Previdência, os municípios serão incluídos automaticamente. Os governadores vão aderir ou não com aprovação por maioria simples nas suas assembleias legislativas. E eu acredito que isso vai acontecer em março e vai representar 350 bilhões a mais de ganhos para o Brasil. Essa é a economia prevista nos próximos 10 anos. A proposta também prevê novas fontes de receita, com a cobrança de contribuições previdenciárias de empresas do Simples Nacional e ligadas ao agronegócio. A previsão é arrecadar quase 100 bilhões de reais aos cofres públicos, fazendo com que a economia total com a Previdência, incluindo a reforma já aprovada, possa superar 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. Agora há pouco, os senadores aprovaram o texto principal da PEC paralela por 56 votos favoráveis a 11 contrários. E neste momento estão discutindo o primeiro dos quatro destaques apresentados. Destaques para fazer mudanças nesse texto principal. Só depois de concluída essa etapa dos destaques, é que estará finalizado o primeiro turno de votação da reforma da Previdência. Cessa a PEC paralela aqui no plenário. Lembrando que ainda vai ter um segundo turno de votação, porque nós estamos falando de uma proposta de emenda constitucional. Portanto, ela precisa ser aprovada em dois turnos. Concluído todo esse processo aqui no Senado, a PEC paralela vai para a Câmara dos Deputados, e lá terá que também ser discutida, debatida, votada, primeiro em comissões e depois no plenário. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia do Democratas, já informou que vai dar prioridade à PEC paralela, porque ele defende a extensão das regras da reforma da Previdência para estados e municípios. Ana Paula Bonner. Obrigado, Júlio Mosquero. Júlio falando ao vivo de Brasília do Senado.